Ontem teve maratona de shows em Olinda. Foram 12 horas misturando vários ritmos na maior prévia de carnaval do Brasil, o Olinda Beer. O Olinda Beer, na área externa do centro de convenções, reuniu mais de 30 mil pessoas. A primeira atração a subir ao palco foi a banda Eva. Foi demais, além das nossas expectativas. A gente sempre almejou tocar aqui, que bom que Deus está nos possibilitando isso. Bel Marques, o artista que mais se apresentou no Olinda Beer, falou da tradição de voltar todos os anos à maior prévia carnavalesca do Brasil. Cada dia que eu venho aqui, o show é mais bacana, mais divertido. Eu saio daqui sempre achando no Olinda Beer o máximo. Depois foi a vez de uma das atrações mais esperadas do dia. Desde 2012 que eu venho fazendo todas as edições e eu quero participar todos os anos. Acho que tem um show que o ano inicia e já começa marcado na agenda do Safadão, é o Olinda Beer. E eu me sinto pernambucano, né? Aqui, o estado do Pernambuco é a minha segunda casa. Safadão levou os fãs à loucura com o frevo. O chão de avião chegou em seguida, revelando a emoção de voltar ao Olinda Beer depois de dois anos. Eu acho que o carnaval do Brasil começa aqui. Assim, pela tradição que o Pernambuco tem de carnaval, pela animação do povo. O povo chega às 10 horas da manhã, todo mundo aí em pé. Então, estou muito feliz de estar voltando mais um ano. Graças a Deus, mais um ano, né? Uma festa muito trabalhosa, né? Uma festa que a gente passa o ano inteiro trabalhando nela, né? São os maiores artistas do Brasil, uma multidão. É, como você falou, a maior prévia de carnaval do Brasil. Todos os ritmos, é impressionante. É uma energia indescritível. O que o pôr diz, quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Salve esses casal Nutella, que por quem parar de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz.